Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o concurso menos concorrido da história, é isso mesmo, claro, do Corpo de Bombeiros. Vamos ver hoje o número de candidatos, a Banco de Decam soltou ali, publicou os candidatos, e aí nós temos agora já um número, e que surpreendeu a todos. Claro, já era esperado um número baixo, menor do que do último concurso, devido às alterações que teve nas legislações, exigências de CNH e também curso superior, lembrando que o sequencial é aceito para o bombeiro. Vamos falar aqui sobre o concurso para o cargo de soldado, inclusive também de especialistas. O oficial eu não peguei lá, mas também foi bem pouquinho, pouco mais de 2 mil inscritos, mesmo juntando ali a classe especialista, pouco mais de 2 mil, bem baixo, bem baixo mesmo. O último concurso para o CFO de Bombeiros, salvo engano, deu na casa ali de uns 5 mil e poucos candidatos, e caiu aí para menos na metade, cara, é muito aí. Você percebe que até na própria Polícia Militar, o CFO também deu 20 candidatos por vaga, deu pouco mais de 3 mil inscritos, então assim, o que está acontecendo, né? Será que são as exigências dos concursos? Será que são outros concursos que estão aí chamando a atenção do pessoal? É isso aí, eu quero ouvir a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Vamos lá, olha só, vou colocar aqui para vocês, só fazer uma alteração aqui, nós temos, né pessoal, o slide, tudo certo, ok, tá aí, tá na tela para vocês, vamos lá. Eu peguei aqui a relação, lembrando que está no site, tá? Se você pegar o site da IDCAM, você vai achar tudo isso aí, tá? Lá no próprio site, já foi publicado, deixa eu mostrar aqui para vocês, mostrar aqui, ok, está na tela aí, você está vendo? Isso aqui, está aqui, você vem aqui no site da IDCAM, foi publicado, agora há pouco, nós tivemos aí essa publicação, vou colocar aqui na tela cheia, olha aqui, você vai ver a vez de publicação, quando você clicar, claro, aqui eu estou no soldado, tá? Então, ó, CBMMG, CFSD e especialista, então, combatente e especialista, nós temos aí a publicação, claro, tem o trabalho aqui de analisar, né? Então, estou no final da lista, você pega aqui, tem por cada classe especialista e também combatente, né? Então, fica fácil, a gente pega, como está numerado, fica mais fácil aí de ver, beleza? Então, vamos lá, vamos dar uma analisada aqui na situação, olha aí como que ficou. O concurso para o CFSD, nós temos 289 vagas, dessas 10.304 aí inscritos, muito baixo, né, pessoal? Comparado ao último concurso aí, caiu para menos da metade, acho que deve ser algo que surpreendeu bastante, o próprio, acho que o pessoal do Corpo de Bombeiros deve ter ficado um pouco assustado, você deve estar vendo aí bastante como que foi, né? prorrogação de inscrições e chama, 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 passa em rádio, passa em televisão e nada de ninguém querendo, né? 10.304, se você fazer a divisão aqui, dá 35,6 candidatos por vaga, né? Então, essa aqui é a relação candidato-vaga. Na classe especialista, nós tivemos aqui na área de motomecanização, comunicações e músico, tá? A de músico só tinha uma vaga, nós tivemos 35 candidatos, ou seja, né, e fica fácil dar 35 candidatos por vaga porque é uma. Na área aqui de motomecanização, foi que teve mais inscritos, né? O mecânico e motor adias, 4 vagas, deu 128, divide 128 por 4, dá 32. Na mecânica de aeronave, nós tivemos apenas 27 inscritos para 2 vagas, divide por 2, 3,5. Na área de comunicação, nós tivemos aqui desenvolvedor, 3 vagas, né? Divide aí, você pega 63 por 3, dá 23. E em técnico em telecomunicações, você tem aqui 28 candidatos inscritos para 2 vagas, totalizando, então, né, 14 candidatos por vaga, só dividir. No total, você pega aqui, dá 10.591 candidatos inscritos, gente, muito pouco, né? Como eu disse, teve essas mudanças, a gente vê isso, de que a exigência do superior talvez desanima a galera a fazer. E é aí, né, a tendência, a própria Polícia de Minas, no momento em que eu estou fazendo esse vídeo, não foi divulgado, mas já tem aí uma expectativa baseada ali na arrecadação. Foi feita de que vai ser bem baixo, né? Também muito baixo. Provavelmente nós teremos aí, no ano de 2024, os concursos, tanto para a CBM como para a PM, menos concorrido da história, né? E isso vem acontecendo, a gente vê algumas falas do governo, muitas coisas que vão desmotivando e esses empecilhos, né? Claro que também tem muitos outros concursos, não vejo que nos concursos em geral estão diminuindo, os concursos de guarda vêm crescendo bastante, né? Você pega aí, a guarda saiu agora, em Buda das Artes, em São Paulo, o salário lá, você já começa com quase 6 mil reais, tem guarda aí que recebe quase 10 mil reais, isso motiva a galera a migrar de área, né? E outra coisa aqui, né, pessoal? Eu acredito que quem estava estudando para a PM, talvez não conseguiu conciliar para o bombeiro, mas era uma oportunidade única, né? Olha aí a relação de candidato por vaga, muito baixa, e isso é preocupante por quê? E por causa das próximas etapas, né? Então, dependendo do nível da prova, a gente pode ter aí, vai sobrar vaga, né? Ainda mais como a gente está tendo concursos de ampla concorrência e alterações nos testes físicos, a própria polícia agora, né, tem aí aquela, você vê aí a pista de aptidão física, um circuito muito complicado, o Vale Concurso, inclusive, aplicou aí um simulado agora, no domingo, dia 8, né? Aplicou um simulado ali para a galera, foi muita, mais da metade, ficou inapto, não conseguiria passar. Então, assim, muitas coisas vão dificultando cada vez mais, tá? Então, era isso aí que eu queria falar para você. Lembrando que se você está estudando, não para, né? A gente sabe, olhando esses números, que sempre tem aquela média, né, de que realmente quem está preparado são aí no máximo os 10%. Então, a gente pode pegar aqui de mais ou menos 10%. Lembrando que desses 10.304, né, já praticamente cerca de 20%, isso é estatístico, já não vão fazer a prova, tá? Então, praticamente uns 2.000 aí ou mais não vão nem fazer a prova, já tem essa ausência. E aí você tem ali aquela estatística de que uns 10% só realmente estão preparados, estão estudando. Então, é um concurso aí que exige física, química, biologia, história, geografia, muita coisa diferente dos outros concursos, né? E isso acaba filtrando bastante a galera. Mas eu quero ouvir de você, o que você acha de tudo isso? Deixe aqui nos comentários, claro, com muito respeito aí à instituição. E, pessoal, você que está estudando para bombeiro, não deixe de conferir o nosso pacote de simulados. Está aqui o link na descrição. São cinco simulados completos, focados aí na IDCAM, para você praticar e testar os seus conhecimentos. Então, vamos lá, para você que já está aí, não desista, não desanima, veja isso como uma motivação para você alimentar ainda mais aí o gás nessa reta final e se preparar, beleza? Se você ainda não conhece o Vale Concurso, já peço a você que se inscreva aqui no canal e já deixe o seu like e deixe o sininho ativado, pois temos muitos vídeos, muitas aulas aqui no seu portal para você se preparar para polícia, militar, civil, penal, guarda municipal e o bombeiro também, beleza? Um grande abraço, tamo junto e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí